Queridos irmãos maravilhosos, Deus abençoe sua vida. Nesse dia de hoje em que nós, unidos, estamos na presença de Deus, quero mais uma vez, nesta sexta-feira, bem dizer, louvar o Senhor pela graça da vida do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, nesse dia da novena, também aqui do Poderoso Terço dos Anjos, nesta sexta-feira. Já vai deixando seu like, compartilhe essa live, mande para mais pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que você ama, e vamos juntos rezar. E hoje o tema da nossa live é estar inteiro em Deus, colocar toda a nossa vida no Senhor, isso é o que traz e que motiva o nosso coração. Vamos começar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nos criastes por amor, em teu Filho Jesus salvastes o mundo, e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos, pelo teu servo, Padre Léo de Betânia, que chamastes a vida e ao sacerdócio para ser o instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre, que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos se tornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pai, pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas, desfigurados pela dependência química e pela marginalização, foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade betânia. Assim, nós os pedimos, pela intercessão do teu servo, Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Apresente agora, neste momento, na presença do Senhor, coloque agora toda a sua vida, todo o teu coração, coloque todo o seu carinho, as suas intenções particulares, e peça para que, neste momento, o Senhor, pela intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, escute a tua oração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E o texto bíblico de hoje, a meditação de hoje, é o Salmo, capítulo 15, versículos de 1 a 5, que nos diz assim, Guardai-me, ó Deus, porque em vós que procuro refúgio, digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Como admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Senhor, vós sois a minha parte de herança, meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor, mais uma vez. Agradecer de verdade. Porque Deus, Ele cuida de nós. E essa palavra, ela vem como uma flecha no nosso coração. Essa palavra, ela tem como um sentido dela ensinar para nós que Deus tem cuidado de você. Que Deus tenha estado ao seu lado. Que você não tenha sido abandonado no meio do caminho. E que estar inteiro em Deus é estar completamente abandonado à sua providência. Abandonado ao seu querer. E aqui a palavra ainda diz Que numerosos são os sofrimentos dos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Quem não serve o Senhor, né? Quem vive uma vida dupla. Quem não tem temor a Deus. Causa sofrimento em outras pessoas. Mas a palavra diz que O Senhor diz pra você Que tem sofrido nas mãos dos ímpios As pessoas que não temem o Senhor Eu tenho cuidado de você Mesmo vendo o seu sofrimento Eu vou cuidar de você Eu não vou te abandonar E eu quero nesse dia Proclamar, profetizar na sua vida Que tudo que Deus tem pra você É seu E os anjos do Senhor nessa noite Estão indo Buscar Tomar Aquilo que Satanás roubou de você E você vai ser restituído Cem vezes mais Receba Nesse momento Essa palavra de conforto Que eu creio Que vem da parte de Deus Sobre a tua vida Deus O Senhor Cuidará de tudo E aqui eu quero ler A reflexão Que o Padre Léo Ele fala pra nós Aqui ó A palavra refúgio Aparece muitas vezes Durante a oração bíblica Hoje também precisamos aprender A nos refugiar em Deus Não de um modo infantilizado Que acaba gerando a dependência religiosa Mas de um modo ativo Livre Comprometido E com responsabilidade Precisamos de lugares E momentos de refúgio Reservar momentos de intimidade Com o Senhor Isto acontece Quando nos convencemos De que fora de Deus Não existe a menor possibilidade De felicidade pra nós Veja Aqui o que o Padre Léo Ainda ensina A respeito dessa palavra Aprenda a se retirar Aprenda a silenciar Aprenda a sair da frente Das situações E se esconda No Senhor Para que Ele restaure Suas forças E é isso que eu quero pedir A Deus Nesse dia E vamos orar Então Pedindo Para que o Padre Léo Interceda por nós Pai Santo Nós te louvamos E te bendizemos Lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia Cuja vida marcada Por grande amor Ao coração do vosso filho E acolhimento Aos mais necessitados Tornou-se modelo Para os que ansiam Buscar as coisas do alto Nós os pedimos Cresça em nós O desejo ardente De amar E servir em santidade Como Ele tanto ensinou Em suas pregações Conceda-nos Ao Pai amado Conforme vossa vontade E misericórdia A graça que tanto necessitamos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Nossa Senhora Rainha De todos os anjos Rogai por nós Nós queremos Pedir ao Senhor Para que Ele possa vir Até o nosso coração A tudo aquilo que nós temos vivenciado E vamos pedir ao Senhor Para que Possa derramar Sobre a nossa vida Sobre o nosso coração Tudo aquilo que Ele ainda Possa Entrar Entrar Derramar Sobre a nossa vida Eu quero nessa noite Pedir Pedir Ele será Ele será para você A esperança Quando muito Parecer que acaba O Senhor Ele é o teu refúgio É a tua proteção O teu auxílio Em todas as dificuldades Estou vendo aqui Amém E antes de nós São Miguel São Miguel São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece E fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem depressa Em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa Em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa Em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa Em meu favor Santos anjos do Senhor Santos anjos do Senhor Vem depressa Em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós E no segundo mistério Pedimos para que o Senhor nos liberte de todas as pessoas, de todas as situações De tudo aquilo que faz com que a nossa vida esteja fora da presença de Deus São Miguel me defende, São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós Terceiro mistério Nós pedimos ao Senhor Para que Ele possa mais uma vez derramar Sobre o nosso coração, sobre a nossa vida A sua misericórdia, a sua misericórdia, o seu amor Quero pedir de um modo especial Pela graça Lemos Peço também pela graça Cantilheiro Peço também pela vida Danilinha Álvaro Por todas as pessoas que Nós temos pedido nesse tempo Bendito seja Deus Que o Senhor possa nessa noite Derramar sobre o teu coração Derramar sobre a tua vida Todo o seu amor Toda a sua graça São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos Rogai por nós E agora, no quarto mistério Peça para o Senhor te proteger, te guardar, te iluminar De todo o mal na sua vida São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Santos Anjos do Senhor, vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por nós. E agora, ainda nesse mistério, esse último mistério, vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor para que todo o mal seja estipado da nossa vida. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, dê de pressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, dê de pressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, dê de pressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, dê de pressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, dê de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora vamos pedir para que o teu anjo da guarda guarde o seu final de semana, cuide de você em todos os caminhos. Santo Anjos do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Deus abençoe você poderosamente, abençoe tua casa, abençoe as pessoas que você ama. E peço para que também você possa ter um sábado e domingo cheio da graça de Deus, que o Padre Léo possa interceder pela tua vida, por tudo aquilo que você tem passado nesse tempo. E você como irmão de anjo, membro do exército Rafael, ative o sininho de notificações aqui, para que você possa receber tudo aquilo que tem aqui no canal, tá bom? Um beijo, se inscreva no secreto, estamos unidos até o céu. Deus te abençoe.